Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. O Natal está se aproximando e este ano a decoração do Centro de TAPES ganhou um toque especial. O projeto Natal das Cores é o responsável por deixar a Praça Rui Barbosa cada vez mais bela e com espírito natalino que encanta crianças e adultos. O projeto conta com patrocínio de Arrozeira Sul de Camacuã, Blue e Ville, Roscato, Kisor Vetone, Posto Ipiranga, SK Eletro, Cutelaria Dávila. A Secretária de Educação e Secretária de Educação Adjunta falam mais sobre esse lindo projeto. A gente tem todo o envolvimento das crianças, eles se apropriaram do projeto e mais, eles se apropriaram da decoração de Natal da cidade. Essa semana nós estávamos fazendo, decorando e o menino chegou e disse, fui eu que fiz esse vidral. Então isso não tem preço, né? Porque uma criança se apropriar de todo esse processo, se apropriar da decoração que ele fez da sua cidade. E é isso que nós pensamos enquanto educação. Eu acho que as pessoas têm que se apropriar desse processo todo e educação não se faz só na escola. Quando tu faz um trabalho desse, tu te traz, tu tá trabalhando a solidariedade, tu tá trabalhando o trabalho em equipe. São coisas que... nós trabalhamos várias coisas num único projeto. Patrícia, deu a participação dos alunos fundamental para o desenvolvimento? Nossa! Eu acho que a gente não tem nem como descrever em palavras tudo isso. Hoje eu cheguei no comércio da cidade e o pessoal tava me questionando, me perguntando o porquê do envolvimento da Secretaria de Educação. E aí eu expliquei a questão do desenvolvimento, da aprendizagem. A escola não tá só dentro daquele espaço, na verdade ela tá fora dos muros, né? Ela é a própria cidade. Então os alunos têm, como a Débora disse, eles têm que se fazerem, se sentirem parte dessa sociedade. Construir, participar dessa aprendizagem. E como o menino disse, olha, fui eu que fiz, né? Eu participei desse processo. Então eu vou ter um cuidado com o que eu fiz pra minha cidade. É valorizar aquilo que eu produzo pra dentro da minha cidade. E tu vê a participação dele, aquele brilho no olhar de uma criança, que ele chega aqui na praça e vê tudo isso aqui, que foi tudo produção deles, feitos dentro das escolas, feito dentro de uma garagem, né? Produzindo dentro de uma garagem com o artesão, com o Alexandre, nosso colega da prefeitura, com o Flávio também, que foi nosso colega, que é nosso colega que participou dessa produção. Elaborar tudo isso não tem preço, tu vê. E aí